A história é muito, muito engraçada, mas temos que estar todos com atenção, ok? Se eu estivermos com atenção, vão hoje perceber a história e perguntas fazem o fim. Pode ser? Estamos todos de acordo? Sim. Posso começar? Sim. Então eu vou começar. Era uma vez, entre muitas outras vezes, chegava-se a Janeiro, estava muito, muito frio, estava um dia chuvoso, como hoje. Assim se cumpria a tradição pelas terras de Palmela. No outono, os agricultores cultivam e podam as videiras. Na primavera, tudo floreste. E no verão, toca a filha debaixo do ar do calor. Assim é a vida do agricultor. Na verdade, o Joaquim, este ano, não se pode queixar da sua colheira. Os seus pés muito tiveram de correr as encostas de Palmela. Mas, como tem mãos, muito, muito gostam de trabalhar, nunca deixou o cansaço vencer. Tratou e podou as videiras, para que belas uvas e bom vinho pudessem dar. Isto passou-se lá para os lados da quinta da tia Hermelinda. Foi calma canseira, mas a verdade é que o vinho foi do bom. Foi uma bela colheita. Mais tarde, nas encostas de Palmela, nas oliveiras esteve de andar. Muita azeitona tirou tudo aqui, daquelas árvores. Ai, e que belas árvores. Ainda o trabalho vai a ler. Depois de toda a colheita, há que preparar as coisas. Pisar as uvas e deixá-las posar nas pipas. E a azeitona, ai, já é outra trabalheira. Mas, enfim, passada cada estação, é hoje o grande dia. Todos os anos, se vai repetindo este mesmo ritual. Há que pedir ao Santo Amaro, que abençoe o ano de seguida, com duas cementeiras e ainda melhores colheitas, para que não falte nem pão nem vinho na mesa do agricultor. Para que tenha força e muita, muita saúde. Assim, o tio Joaquim fez as suas folgaças. Ameçou-os muito bem. Deu-lhes as formas dos símbolos dos seus pedidos. Outra as uvas, umas mãos, uma árvore ou até mesmo uns pés. E levou estes dos seus bolos, com as formas dos seus anseios e das suas preocupações, conduz-lhes a erva doce ao Sr. Padre de Palmela, para que as abençoasse. Em nome do Padre, do Filho e do Filho e do Santo. O Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe esta coisa de todos. E estas suas graças e do ano que se aproximam. Sejam muitas graças e sorrisos. Abençoada, sim, cada agricultor, o Padre recolhe as dádivas, abençoas e, deste modo, se cumpre a tradição das folgaças, dos caramels, no dia 15 de janeiro de cada ano. Vocês sabem o que são folgaças? Sim. Sim, eu acho que é muito folgaça. Gostas? E onde é que comeste as folgaças? A casa do meu pai. Ah, e quem fiz? Foi a minha avó. O que eu fiz bolosinhos e bolinhos de manteiga? Ah, que bem, amor. Minha avó. Não faz mal, larga tudo e para dentro. Guarda-lhe. Um já está. Agora o que está? Pois do que nós vamos perguntar por é que se faz uma receita. Rita. Rita. E o quanto mais dá? Ponto. Faxi. Vamos pegar o seu discurso. Tá de mal. Não está aqui ainda? Não, não sabe? Não, não sabe? Não. Não, não. Aplausos 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 e depois tu cortas e vais colando, ou até podes desenhar um pouco. Podes diga-me mesmo o teu nome ou o que tu quiseres. Quer experimentar? Não. Isto só custa de começar. Não gostar isto. 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 Desenhas a fórmula da flor. É possível. O que é que eu tenho aqui de baixo? Os objetos? Pesas? Não. É objetos relacionados com a escola. Antigamente e com a escola de hoje. Uma luta. Uma luta. Uma luta. Uma luta. Uma luta. Uma luta. Os meninos todos sabem o que é isto, não é? Não. E acham que aqueles senhores mais de idade, na escola deles, tinham esse computador? Não. Enfim, como é que acham que eles faziam os trabalhos? É para a escola. Quando andavam na escola, tinham um intervalo para o lanço, não era? Eu sei. E normalmente levavam o quê? Fruta. Para ir à escola. Eu não levavam para nada. Eu sei. Eu estou querendo mal para comer. Cara, um bocadinho de pão e... E manteiga. E manteiga. E então, e? Sabem dizer o que é isto? É uma pasta. É uma pasta. É uma pasta. E vocês hoje já são exigentes? Não. Não, pois é muito mexido. Os senhores, a mala que levavam para a escola era assim? Era assim. Era assim. Outro pano. Outro pano. Ainda não é de um pão. Mas também há meninos. Também há meninos. Então é assim. Temos aqui os meninos. E como é que a gente vai fazer as roupas? Vamos. A gente vai-vos ajudar. Vocês escolhem a cor do papel que vocês querem. Põem um branquinho assim. e fazemos fazemos o contorno e está aqui uma camisinha por exemplo, e tem aqui estes bocadinhos, que é para depois prender por trás, mas a gente vai vos ajudar a fazer as roupas, está bem? e depois a seguir, de estar preso podem rolar o lado fazer o cabelo, depois podem pintar e fazer as vossas próprias roupas está bem? podem assim, pôr acima as roupas que vocês usem agora pode ser? quer para mostrar-lhe como é que pode ser usado os vestidos pode ser? pode ser obrigada já tens o bonequinho eu cortei-se e que vai ficar vai, corta lá eu vou buscar ele absorve o fio é, não faz 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 o fio assim, para apanhar os dois está a vê-los aqui? estou, estou agora tem aqui o botãozinho é, aqui sim assim assim? boa eu estou aqui também que há um bocadinho eles vão correr assim é, não faz o fio 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 é, não faz o fio